Em relação a isso, queria te fazer uma pergunta O CAC Que pegou a sua arma ali Comprou legalmente a sua arma O cara que não quiser Entregar indiretamente Isso induz o cara a querer vender Para o lado errado Rapaz, a maioria dos CACs Rapaz, a maioria dos CACs Eles vão ser colocados em uma Aí, tá vendo como A política Dentro da esquerda tem o modelo chinês E o modelo cubano, o PT tá muito mais Próximo do modelo cubano do que do chinês O chinês é querer matar todo mundo, o cubano É politicamente o menor esforço Que é fazer o cara sair do país Você acha que o governo quer ficar vacinando os guris Pra quê? Já se provou que a vacina É inócua, a vacina não resolve Nada, não resolveu porra nenhuma A vacina é porra Inclusive tem uma cacetada De dados aí que faz muito mais mal do que bem Na verdade foi uma experiência Foi experiência científica É, todo mundo A pandemia foi Pra empreendedor farmacêutico Foi excelente Eles sempre quiseram ter oportunidade De testar essas terapias gênicas E chamaram de vacina Qualquer coisa que há 10 anos atrás Nunca seria considerado vacina E fizeram a experiência genética dos caras aí Mas por que eles querem vacinar os guris agora todo ano? Pra forçar a barra Pra os bolsonaristas saírem do país Pros antivacinas saírem do país Não é isso que eles estão fazendo? É mesmo, cara? Então... Eles não estão agora querendo botar vacinação obrigatória Pra guri todo ano Se o cara acha que vacina faz mal Ele vai ficar dando no guri dele De 1, 2 anos a vacina todo ano Ele vai explicar, não é isso? Os caras tinham condição, não é isso? Caraca, Renato Então o Brasil, cara Essa galera do CAC Quem não se desfizer formalmente das armas Vai se fuder Com pouquíssimas exceções Eu acredito, inclusive Que essas políticas foram feitas Pra ajudar a polícia Porque eles permitiram aos policiais Comprar e ter cálido controlado, não é isso? Sim É, porque agora O CAC só tem que ter 380, né? Não pode ser 380 Eu não sei se o sistema já voltou Lá do Unificado Se o sistema lá Eles não criaram o sistema lá Que eu nem sei se... Que, inclusive Se a gente vivesse um estado de direito Seria ilegal Porque você não cria Você não cria órgão Que não seja através de lei, não é isso? Mas eles criaram um órgão lá Por decreto, na Tora, não é isso? E esse órgão aí Eu não sei se está autorizando Gente a ser CAC Transferir arma e tal Mas se essas normas Se o espírito dessas normas Que foram feitas pelo Flávio Dino Continuarem existindo Pra mim ficou claro Que ele estava dando uma saída Da galera pra entregar arma pra polícia Vender arma pro policial Eles vão apertar, apertar Aumentar o custo Aumentar as exigências Aumentar os psicotestes Eu acredito que vai voltar A ser com uma década de 80, velho Que desses 600 mil CACs aí Vai voltar a ser 60 mil em 5 anos, velho Você não acha que eles vão apertar Aumentar custo Aumentar a evidência Aumentar o... Meter, olha Cada arma agora é 5 mil reais por ano O cara que tem... Aí o cara vai... Porra, eu não aguento mais gastar dinheiro Eu não aguento mais gastar com advogado Fazer psicoteste, não é isso? Exatamente, exatamente E tendo em vista que Pro cara sair de casa O cara que tiver a posse Ele só pode ir uma vez ao mês Então assim O cara vai ver que não tá valendo a pena ter, né? Rapaz, eu como policial Eu tenho um ponto 40 no meu nome No Sinarme E a polícia me deu um ponto 40 Sim Só que a polícia me deu Porra, uma quantidade de munição irrisória Eu não vou portar uma arma Eu não vou portar uma arma Porque eu não dei sem tiros, não é isso? Exatamente Porra, eu não conheço a arma, não é isso? Se você não deu tiro de sequência, snapshot Com baixo fator, com alto fator Recarregar, recarregar Quente, quente Aquecendo ela Para ver como ela se comporta Depois de duas sequências Você não conhece a arma Você não conhece Comprar 50 munições por ano Agora no Sinarme Eu digo, é beleza É, 50 munições por ano No Sinarme agora Para vocês Que são policiais Não, para o Sinarme Qualquer arma com registro no Sinarme É 50 por ano É isso Quem quiser continuar atirando Vai ter que ter o CAC Ele vai ter que ter o registro no Exército Só que vai ter uma fiscalização brutal Como era daqui de 80 Eu acredito que a maioria dessa galera Vai acabar sendo quem tem prerrogativa de função Ministério Público Juiz, Policial E os milionários Como era no passado, não é isso? Sim, é Milionário aqui no Brasil Vive muito bem Quem é milionário no Brasil É o país perfeito para ele Porque aqui a cobiça Aqui a usura Todas essas coisas Que vai de contrário Que a gente aprende na Bíblia Em todas as classes sociais Em todas as classes sociais Se o cara for vagabundo É melhor estar no Brasil Do que no exterior Porque no exterior O pobre vai ter que trabalhar Aqui o cara com o mínimo esforço Você acha que um flanelinha Em qualquer país civilizado E acontecer o que com ele? O cara começar a encostar Fazer ameaça Que vai guardar o carro Não sei o que lá Ia acontecer o que com os Estados Unidos Um cara desse? Ia tomar tiro Não é isso ou não? Ia tomar muito Ia tomar pau E se dar esse teste Ia tomar tiro O cara imagine Você tá em sua rua O cara crescendo pra cima de você Que vai guardar seu carro Não é isso ou não? Hein? Coisas que a gente Viver num lugar Onde vale a pena ser vagabundo Não é isso? A questão é que Onde vale a pena ser vagabundo Vale a pena investir? Você colocar dinheiro Num lugar desse? Não Pois é Se você tem menos de 40 anos Se pique do país Não tem nada pra você aqui Não tem nada pra você aqui Tem o oquismo Tem feminismo Tem viadismo Nos outros países do mundo Tem muito menos mulher do que homem Tem muito menos possibilidade de putaria A carne é mais cara Você vai sentir saudade do Brasil Mas rapaz Se você tá começando sua vida É muito melhor você começar sua vida Em um país jovem Do que em um país idoso País idoso é de lascar O Brasil ano que vem Eu acho que vai ser a popularidade máxima de Lula Que não vai ter mais limite de gasto Vai ter concurso à vontade Vai ter obra Eles vão gastar Como nunca gastaram Mas depois Como é que chama? O preço disso é claro É a destruição da moeda O plano real acabou No dia 31 de dezembro Acabou? Acabou O plano real começou Com um processo de dolarização Que é o que o Millet Promete fazer na Argentina Só que em 97, 98 Teve uma crise cambial O Brasil não tinha mais dólar O suficiente pra lastrear em dólar Pra fazer o esquema da banda cambial Que a cotação do dólar Era ditada pelo governo Aí disse Olha velho A gente não vai controlar mais a porra Vai ser câmbio livre Mas a gente garante o valor O lastro do real Como você falou de lastro O lastro do real Vai ser nossa garantia De superávit primário A gente nunca vai gastar Mais do que arrecada E de responsabilidade fiscal Acabou a responsabilidade fiscal E acabou o superávit Esse ano Já tem vários caras aí Demonstrando que o governo Já gastou Um por cento mais do PIB Do que arrecadou Sem falar de juros de dívida Então acabou Não vai ter mais superávit Não vai ter mais responsabilidade Ano que vem acabou Não passaram a PEC aí Que se o cara fizer O que Dilma fez Não é mais impeachment Como é Calabouço fiscal Os caras chamam Acabou O que eles quiserem A partir de 1º de janeiro Virou um da lelê É casa de noca Ministério da Fazenda Vem cá Eu e você Presidente do Brasil A gente podendo imprimir Real à vontade Pra fazer o que a gente quisesse Você ia imprimir Muito ou pouco o dinheiro Você ia dizer não Pra algum brother Pra algum parente seu Você ia dizer não Pra ponte Pra usina atômica Pra tanque Pra avião Você ia dizer não Pra ninguém Esse é sim Sim, mais, mais Até o talo Não é isso não É o que os caras vão fazer Poder corromper Poder absoluto Corromper absolutamente Não é isso O cara vai ter Vai ter uma máquina De imprimir dinheiro Meu irmão Se você tivesse Máquina de imprimir Você ia falar Vai ser que apertasse O botão ali Se é esses mil dólares Você ia apertar Varias vezes ao dia Não é isso ou não Qualquer um de nós O que você fala O que você fala De imprimir dinheiro É gerar Criar reais Isso é imprimir dinheiro Eles vão criar reais Até as horas Não é isso Então Qual seria Renatão A solução Para o Brasil Então Não tem Já era A solução Para o Brasil Era a desinatificação O Bolsonaro fez E chegou lá E fez o oposto Agora tem solução Para você E para a sua família Para qualquer um Dessas pessoas Que está me ouvindo O que a gente pode fazer Todos nós Que estamos no Brasil Nós descendemos De pessoas Que fugiram De países Que se eles tivessem Ficado Eles morriam Não é isso Quem ficou em Cuba E deu testa Morreu Quem ficou na Venezuela E deu testa Morreu Quem ficou na Argentina E deu testa Morreu Quem fica aqui E detesta Vai ser eliminado Não é isso Sim Exatamente A solução É você tirar Seu dinheiro daqui Você tirar Sua riqueza daqui Você sobreviver financeiramente E quando o regime acabar Se for nosso tempo de vida A gente volta Se o regime não acabar E você tirar Sua riqueza Quem tirou A riqueza da Argentina E tem renda em dólar Está vivendo mal na Argentina Pô, está vivendo Bem pra caramba Pra caralho Vem cá Se isso aqui virar Cuba Em 10 anos E você tiver tirado O dinheiro de uma casa E botado em Bitcoin Modificado por 10 fora Você vai ser o barão De sua rua Não é isso ou não Vai ser Irmão Você vai chegar e dizer Para o cara Rapaz, você era o rico Da minha época Traga a sua esposa E sua filha Amanhã que eu vou fazer Homenagem Não é isso Cada um Daqui a 10 anos Vai ter um feudo Um cara vai comandar Um território Você deveria querer Você acha que você Na Argentina Correndo em dólar O cara com a rendinha Normal de um lavador De prata nos Estados Unidos 2, 3 mil dólares O cara vive mal Não come uma carne boa Viu maravilhoso Não é isso Exatamente Então Você diz pra gente Não tem solução Né Aqui o Brasil E Cara Mas deixa eu te falar O território brasileiro Ele é rico O território Que eu digo O solo O solo brasileiro É rico O Zaire É o país mais rico do mundo O Zaire É o país mais rico do mundo Você quer ir lá Não O Zaire O país mais pobre do mundo Em recursos naturais É o Japão O Japão não tem nada Não tem nenhum recurso natural Não tem gás Não tem petróleo Não tem nem terra arável O Japão é uma desgraça O Japão é o país mais pobre Em recursos naturais do mundo Não é isso O Japão é uma desgraça Não É primeiro mundo Que recurso natural Singapura tem Zero Porra nenhuma É mais rico Inclusive que a Suíça Tem nada É uma cidade Nem é urbano Tem porra nenhuma Qual a riqueza que Hong Kong tem Porra nenhuma Só instituições Não é isso Exato